Olá, eu sou a Cláudia de Cássia do Prático Francês, sou a Gabiã. Hoje quero falar a respeito da pronúncia em língua francesa. Isso, vamos falar hoje sobre a pronúncia da língua francesa. Então, eu quero falar para que você não se preocupe tanto com a pronúncia da língua francesa no início dos seus estudos. Muitas pessoas ficam preocupadas e falam, ah, eu quero ter uma pronúncia perfeita. E se você está lá no início do seu aprendizado, por vezes é uma coisa muito difícil, é diferente, né? Porque a gente não tem certas pronúncias que a gente tem em francês e a gente não tem em português. Então, é difícil a gente se habituar, a gente fazer aquela pronúncia, a abertura da boca para fazer tal pronúncia. Então, o mais importante é você ter uma progressão dos seus estudos, você ter o poder da regularidade, como eu já havia dito em vários vídeos aí, você estudar um pouquinho todos os dias, mas não focar na pronúncia, né? Ainda mais se você estiver no começo, você não tem que supervalorizar a pronúncia. Você não tem que falar, ah, eu tenho que ter a pronúncia mais perfeita do mundo. Por quê? Nós somos brasileiros, nós temos a língua portuguesa como a língua materna. Então, quando a gente fala francês, a gente tem o nosso sotaque, né? Então, a gente tem que se preocupar em entender, se fazer entender para a gente ter uma comunicação. A gente só deve se preocupar quando a gente falar alguma coisa e a outra pessoa não entender. Então, realmente a gente tem um problema ali de pronúncia. Mas se a gente está estudando, seguindo nosso ritmo ali, tendo uma regularidade nos estudos, tendo contato com o idioma todos os dias, vai seguindo, vai tendo essa progressão e não foque agora, no momento, na sua pronúncia. Porque naturalmente, você estudando um pouquinho todos os dias, ela vai aparecendo, né? Se a gente ouve bastante, a gente começa a assimilar a forma que o nativo fala. E aí, aos pouquinhos, isso vai sendo percebido aí pelo nosso cérebro, a gente vai assimilando mais. E aos pouquinhos, a gente vai imitando, né? A gente vai repetindo essa pronúncia. Então, nesse momento que você está nos seus estudos, não foque em ter uma pronúncia perfeita. Muitas vezes, a gente não consegue ter essa pronúncia perfeita. A gente chega lá na França, a gente vai se comunicar e logo a pessoa fala Ah, de onde você é? Porque ela percebeu que a gente tem um sotaque diferente. Mas isso não quer dizer que ela está falando, que você não está falando nada certo. Você consegue se comunicar, ela consegue entender bem o que você está falando. Só que você tem um sotaque brasileiro, né? Você tem um sotaque seu, né? No mundo, tem muitos países que falam francês. Na África, tem muitos países que falam francês e eles têm o próprio sotaque deles. No Canadá, tem o Quebec lá, que eles têm a pronúncia deles lá, o sotaque deles. Na Suíça, na Bélgica. Então, todos esses países que falam a língua francesa, cada um tem a sua respectiva, o seu respectivo sotaque. Então, a gente não tem que ficar obcecado, né? Eu vejo muitas pessoas que estão obcecadas pela pronúncia. Mas isso tem que vir naturalmente, né? Gradativamente, conforme os seus estudos. Tá bom? Então, a dica importante desse vídeo é que você não supervalorize a pronúncia. Ela vai surgir naturalmente, né? A pronúncia e você vai ter sim o seu sotaque, que muitas vezes é muito charmoso e até os franceses gostam muito quando eles ouvem o idioma deles sendo falado com um toquinho aí brasileiro, um toquinho africano. Eles gostam e muito. Tá bom? Então, essa é a dica aí de hoje pra vocês. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe. E te convido também a se inscrever no meu canal do YouTube Claudio de Caça, que todos os dias, às 18 horas, você recebe um vídeo novo com dicas e técnicas aí pra você colocar nos seus estudos de língua francesa, tá bom? E se você quiser, deixe um comentário aqui embaixo se você tá gostando, se você tem alguma sugestão. Vou ficar muito feliz de receber a sua mensagem. Tá certo? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. A très bientôt. A très bientôt.